Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pois é, que bom! Estou aqui para resolver uma questão, duas questões, melhor dizendo, de lei de Hess. Eu quero mostrar para vocês que a lei de Hess é muito fácil, primeiro, muito fácil, e segundo, que a lei de Hess nada mais é do que a resolução de um sistema de equações, igual a gente tem lá na matemática, tá bom? Então, para isso eu separei duas questões, esta e esta, que eu vou resolver com vocês, como exemplos de lei de Hess, de aplicação da lei de Hess dentro de questões dos vestibulares e do Enem, tá bom? Mas aqui são duas questões de vestibulares que eu peguei para vocês, tá? Bom, basicamente é o seguinte, eu gosto muito dessa questão porque ele fala sobre uma substância, que é o carbeto de tungstênio, ele fala para que ela é usada, tudo bem, mas fala que a medição experimental da formação dela é muito difícil por causa da alta temperatura, tá? Aí ele fala assim, só que para eu calcular o calor de formação desse carbeto de tungstênio, eu posso calcular a partir dos calores de combustão de outras substâncias, ou seja, lei de Hess, tá? Então, eu quero calcular desta equação o ΔH e para isso eu vou utilizar os ΔH dessas outras equações fornecidas. É simples assim, tá bom? E aí para isso eu vou comparar as equações, por exemplo, eu vou pegar essa primeira equação, que eu vou chamar de equação 1 e vou comparar com essa aqui, que é a que eu quero, tá bom? Então, vamos lá. O que aquelas duas têm de similar? Elas têm de similar que o tungstênio sólido em ambas, eles são reagentes, tá? Então, consequentemente, basta eu copiar essa primeira equação e manter ela do jeito que ela está, tá bom? Então, para isso vai ficar assim, tungstênio sólido mais 3 meios de O2 gasoso, produzindo WO3 sólido e o ΔH aqui vai ser menos 840 kJ por mol, tá? Aí eu vou comparar a segunda equação, a segunda equação com a que eu quero. A segunda equação é esta, comparando com a que eu quero, tá bom? O que aquelas duas têm de similar? Bom, elas têm de similar o carbono grafite, que em ambas são reagentes, tá bom? Então, mais uma vez, eu vou copiar a segunda equação e vou manter ela do jeito que ela está, tá bom? Então, vamos lá. Carbono grafite mais O2 gás, produzindo CO2 gás e o ΔH é o mesmo, menos 394 kJ por mol, tá bom? Agora, pessoal, eu vou comparar a terceira equação, esta, com a que eu quero, que é esta, tá bom? E aí eu vou ver o que aquelas duas têm de similar. Olha só, o WC, que aqui é reagente, aqui é produto. Então, para isso, agora eu vou inverter a terceira equação, tá? Ou seja, eu vou copiar o que é reagente vira produto e o que é produto vira reagente. Tá bom? Então, olha só como que vai ficar. Vai ficar assim, ó. WO3 sólido, que era produto vira reagente, mais CO2 gás, produzindo WC sólido, mais 5 meios de O2 gás, tá? E o ΔH, como eu inverti, o ΔH, que era aqui menos 1196, ele vira mais 1196. Porque se o ΔH, em um sentido, é exotérmico, no sentido inverso, ele é endotérmico, tá bom? Então, eu manipulei as três equações de modo a obter a equação que eu quero, tá? Mas, para eu ter certeza que eu obtive a equação que eu quero, eu tenho que somar essas três equações. Somar. E aí eu vou cortar o que for reagente e produto ao mesmo tempo. Por exemplo, tá vendo que o WO3 aqui é produto e o WO3 aqui é reagente? Pois é, como eles estão nessas circunstâncias, eu posso cortar, tá? Mas o sentido de cortar aqui não é o sentido de cortar matemático, tá? O cortar aqui é para falar que sumiu. Na verdade, matematicamente, seria subtrair. É como se o WO3 menos WO3 desse zero, matematicamente. A gente corta para falar que sumiu. Mas o sentido é de subtração, tá bom? Matematicamente falando, tá? Eu posso, então, também cortar o CO2. E aí, olha só o que vai acontecer. Vai sobrar aqui 3 meios de O2 mais O2 nos reagentes da primeira e segunda equações manipuladas. 3 meios mais 1 O2, fazendo essa continha, tirando o mínimo múltiplo comum, vai ficar 5 meios de O2. Ou seja, esses dois somados cortam com esse. E aí, a equação final vai ser W, que está ali, sólido, reagente. Carbono grafite, que está ali, reagente. Produzindo o carbeto de tungstênio, produto, sólido. Olha só, eu obtive essa equação somando as três equações aqui, não foi? Então, para calcular o ΔH desta equação, que é exatamente a que eu quero, basta somar esses três valores de ΔH. Então, aqui a resposta vai ser menos 840, menos 394, mais 1196. Na hora que eu faço essa conta, vai dar mais 38 quilojoules por mol. Lei de Hess. Fala, galera. Questão 2, que eu coloquei de exemplo, ela fala, é uma questão do Mackenzie, e ela fala sobre uma reação de craqueamento. E ela fala que o craqueamento acontece de acordo com essa equação. Resumidamente, o texto, tá? E ele quer, olha só, ele dá para a gente três equações, dá dessas equações três valores de ΔH, e fala, utilizando a lei de Hess. Muito fácil, né? Então, basicamente, em resumo, ele quer que a gente calcule o ΔH desta equação a partir dessas outras três, tá bom? Para isso, eu vou fazer igual eu fiz a outra, eu vou comparar as equações, tá? Vou comparar a equação 1. Comparando a equação 1 com a que eu quero, eu vejo que o C12H26 é reagente, C12H26 é reagente. Então, a fim de representar a equação 1 comparando com a que eu quero, eu vou copiar a equação 1 do mesmo jeito. Eu vou manter a equação 1. C12H26, mais 37 meios de O2, produzindo 12 mols de CO2, mais 13 mols de H2O, menos 7513. Então, essa primeira equação, eu vou manter. Tá bom? Vamos ver o que a gente vai ter que fazer com a segunda equação e comparar direitinho. Bom, olha só. Na segunda equação, o C6H14, que é reagente, aqui ele é produto, tá? Ou seja, eu vou inverter a segunda equação. Beleza? E aí, significa que o que era reagente vira produto, e o que era produto vira reagente. Tá bom? Então, olha só. 6CO2, mais 7H2O, produz C6H14, mais 19 meios de O2. Se eu inverto, o sinal muda. Então, é mais 4163. Beleza? Aí, agora, eu vou para a terceira equação. A terceira equação. Qual que eu quero? Vamos ver o que aquelas duas têm de similaridades? Olha só. C3H6, reagente. C3H6, produto. Opa, mas aqui eu tenho 2C3H6, e aqui eu tenho 1C3H6. Então, essa terceira equação, eu vou inverter e multiplicar por 2. Tá bom? Inverter e multiplicar por 2. Então, aqui era 3H2O, vira, então, como eu já inverti e multipliquei por 2, 6H2O. Beleza? 3CO2, já inverti e multipliquei por 2, 6CO2. produzindo 2C3H6 mais 9,5 de O2 vezes 2, 9O2. E aqui vai ficar mais 4.440, que eu multipliquei por 2. Aí, pessoal, vamos lá. Eu vou somar as três equações. E vou cortar o que der. Olha só que interessante dessa. Se eu pegar 6CO2 mais 6CO2 reagentes, vai dar 12CO2, que corta com esse. Se eu pegar 7H2O mais 6H2O, dá 13H2O, que corta com esse. Beleza? Fácil, né? E aí, para terminar, dê uma olhada nisso aqui. Beleza? Então, eu tenho uma situação na qual eu tenho 19,5 de O2 mais 9. Tirando o mínimo múltiplo comum e fazendo a continha, dá 37 sobre 2O2. Então, eu corto esses 37 sobre 2O2 com esse aqui. E aí, fica nos reagentes o C12H26. E nos produtos, fica o C6H14 e o 2C3H6. Beleza? Olha só, eu obtive exatamente a equação que eu queria. Então, basta eu somar esses valores de ΔH aqui. Tá? Na hora que eu somo esses valores de ΔH, eu obtenho o valor, o resultado que eu queria, que é mais 1090 quilojétricos. por mão. Beleza? Letra C. Prontinho. Beleza, pessoal? É isso aí. Lei de Reza é isso. É muito fácil. É só repetir essa lógica nas outras questões, treinar mais um pouquinho. E é isso aí. Ah, dá um like aqui no vídeo, divulga para os seus amigos e logo, logo vai ter mais vídeos legais para vocês. Abração, pessoal. Valeu!